Fala galera das técnicas, tudo bem com vocês? É o Manuel Sampos falando aqui com vocês Galera, tem um tempo aí já que eu já postei alguns vídeos aí no canal Não tem postado que tá acontecendo uns problemas de saúde aqui, umas coisas aqui O meu computador também desmantelou, mas tô voltando a postar vídeos novos pra vocês aqui de novo, tá bom? Hoje eu vou mostrar o ritmo logo de uma sensação Ritmo 2024 já, de uma sensação aqui Todas as variações, todas completinhas galera, tá bom? É feito aí pra linha 70, linha X600, linha X700, 900, 670, 770, 970 A linha 75 também, tá bom? Peço galera que quem gostar, deixa seu like aí, tá certo? Se inscreve no nosso canal aí, comenta abaixo qual o próximo ritmo se você quer que a gente poste aqui no nosso canal Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí e do ritmo também E vamos fazer a demorcação aqui, uma demorcação assim bem em breve aqui Pra mostrar aqui como é que ficou o ritmo do março e sensação Tá bom? Então vamos lá Tchau! 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 Tchau!